A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Beleza galera, eu sou o Kevin Martins e a gente descobriu hoje de manhã aqui na Lagoa TV uma figura de tapes que é diferente do que a gente está acostumado. É o menino chamado Eduardo Montenegro, ele é o Dudu do canal Monte Coisa. O Dudu tem um canal no Youtube muito parecido com o canal da Lagoa TV que está criando um ambiente diferente. Eu vou conversar agora com o Dudu e enquanto a gente está falando aqui, Dudu, algumas imagens do teu canal vão aparecer para a galera. Eu queria que tu comentasse primeiro como é que surgiu a ideia do teu canal. Cara, assim, eu estou sempre muito no Youtube assim e aí tem canais grandes que eu acompanho há muito tempo. E aí eu resolvi, bah, por que eu não posso fazer isso? Aí eu disse, vou começar a fazer. Aí eu posto no Facebook os vídeos e a galera está me dando um feedback muito bom, positivo assim. Eu estou gostando muito do apoio que estão me dando. Aí eu estou continuando assim, foi mais ou menos isso que veio. Quais são os canais que mais chamam a atenção? De onde surgiu essa tua ideia? Quem tu copiou até? Copiar, sim, eu não diria. Mas eu pego como exemplo o Whindersson Nunes, o Júlio Cociello e tem um guri que é muito bom de Porto Alegre. O The King of the Zoeira. Eu gosto muito do canal dele. E aqui em Tapes, a galera aceita bem esses vídeos? Aceitam, aceitam. Tanto que me apoiaram muito. O primeiro vídeo teve até quase 500 visualizações do pessoal que me ajudou compartilhando e tal. E tu está estudando onde agora? Em Camacuã. Que idade tu tem? Eu tenho 18. E tu está cursando o que? Eu faço o cursinho para tentar a engenharia da computação. E se o teu canal no YouTube desenvolver, se tu aumentar esse teu canal no YouTube, tu acha que tu vai continuar com essa ideia da engenharia de computação? Olha, se o YouTube der certo e estiver me dando dinheiro, eu vou focar no YouTube para depois no futuro fazer uma faculdade. Daí que eu estiver estabilizado. O teu sonho é ser um YouTuber? É, dá para dizer que sim. E da galera de Tapes que assiste os teus vídeos, o que eles te dizem? Ou de onde é que vêm as tuas ideias? A gente viu alguns vídeos que tem o tag Tente Não Rir, por exemplo, que tem um amigo que faz contigo. Tem um outro vídeo que é com gírias de Tapes. Da onde é que surge essas ideias? Da onde é que surge a pauta do vídeo? O tag do Tente Não Rir foi uma ideia que eu tive muito no lado, sim. Porque tem as tags que os YouTubers fazem. Essa foi uma coisa que eu peguei. Aí a tag do Tente Não Rir já existia. Aí eu peguei e chamei o Lucas, que é um amigo meu, o Nego, que estava até lá no canal. E aí eu disse, vamos gravar, que eu sou muito amigo dele, no caso. E das gírias, que nem eu comentei no vídeo. Eu notei, eu percebi que o pessoal que estava falando muita gíria, cara. Muita, assim, teu, por exemplo, botando, que nem eu até falei no vídeo. E aí eu disse, ah, por que eu não posso fazer esse negócio engraçado? Eu vou fazer. Aí eu, foi daí que veio a ideia, eu acho. Vamos conferir aí alguns vídeos do canal Monte Coisa, do YouTuber Tapense Dudu. O que é que eu vi que fala o teu? Ô teu, qual é que deu? Ô teu, vamos dar uma banda? Ô teu, vamos sair pra dar um rolê de bike? Ô teu, tu tá me tirando? Nós vamos ter que trocar na mão aqui? Além do teu, o que falam muito é bota. Só que não é bota de pé. Não é bota que tu põe no pé. É, assim, a bota virou um verbo auxiliar da conciliação que eu não sei. Porra, foi muito ruim o português. Deixou de pagar o seu IPTU ISS? Tem essas e outras dívidas com a Prefeitura? Participe do programa Refaz Municipal. E tem até 100% de desconto em multas e juros nos pagamentos à vista. A Prefeitura já revitalizou o Hospital Nossa Senhora do Carmo. E proporcionou melhorias na cidade. Se você fizer a sua parte, nós podemos fazer muito mais. Contribua para o crescimento da cidade. Aproveite e quite a sua dívida ativa com a Prefeitura. Pague à vista com desconto.